Fala minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um episódio de Silent Hill 2, Silent Hill Remake E galera, no episódio anterior a gente conseguiu completar aqui as quatro, acho sim, não me engano, quatro portas aqui É, dos bichinhos, dos bichinhos né, que tem, que tinha, estava fazendo alguma coisa aqui na prisão Estamos no pátio, na balança e precisamos ir para, nós não vamos para a forca né, mas precisamos resolver este puzzle da forca Tem três pês de um lado, três pês do outro e cara, sinceramente eu li aqui É, um negócio que ele fala aqui ó, parti com muita pressa, sem deixar rastro sem brecha Na verdade é o de cima lá Tem seis, eu fui no um e eu vou tentar ir no dois agora para ver o que vai acontecer Então, o que vai acontecer agora é que você, se puder deixar seu like, se inscrever no canal Agradeço demais E cara, bora seguir aí Eu vou, eu vou ir no quatro aqui cara, vamos ver o que vai rolar aqui no quatro No um, a gente caiu ali embaixo Não deu nada Tipo, tinha uns bichos ali e a gente voltou Eu vi o quatro aqui, o que que é cara Eu não vi nada, não sei o que que tá acontecendo Também não entendi Vai, Cacilda Vai, cara E também cala a boca aí Indícia Tá, caímos no mesmo lugar aqui Tá, a gente saiu no mesmo lugar Então o quatro não é Aí daí eu indícia Tá O quatro não é É, meio que a gente vem de algum lugar Não é, tipo, numa queda aqui que a gente possa dizer Ah, é, tá o número Não Tá, vamos subir de novo, então Tentamos o um e o quatro não deu Vamos meio que na sequência aqui Vamos tentar Sei lá, o dois Peraí Um Um não é, dois Vamos ver o que que diz o dois A riqueza alheia eu tomei O sétimo estatuto eu violei Tá, não sei o que seja Vamos ver isso aqui Eu levei Eu levei a criança Essa você acertou Carreguei junto A noite que chegou Ela não gritou Ela não chorou Em mim seu pai se acomodou Esperei muito Medi meu tempo Esperei E o crime foi tecendo O homem apareceu E ele não E ele não me viu Um fim sangrento Enfim conseguiu Mamãezinha, mamãe querida Seu amor era certo Seu amor era vida Porque, ó Porque você gritou Quando minha faca Seu coração perfurou Nossa, só tem Tragédia aqui, cara E será que Tipo Parti com muita pressa Sem deixar a raça Sem brecha Por sua graça Eu não rogo Cara, eu vou tentar Sei lá O dois aqui, bicho Vai Pra mim não tá fazendo Sentido esse puzzle Aqui eu perdi Alguma Alguma coisa Que eu Sei lá Mais três tentativas Ó, não vai ser Aqui também, cara E eu vou sair Eu só vou sair Vazado aqui, cara Tentando achar O lugar pra entrar Aqui E que cacilda Macretino Essa é imundícia Aqui, cara Vai, cara Uh, escapei Vai, guspe Vai dar uma Corfada na tua avó Imundícia Ah, eu acho que Só libera a porta Aqui, cara Aposta A gente Acabar com a galerinha Aqui Aqui, ó Um não, né Cara, também Tá Vai jogo Tá, foi um O dois E o quatro Como a gente Pode Pensar Talvez seja O último Vou tentar Vai ser o último Então Eu vou partir Pros É isso Vamos aqui Vamos Vamos na Cagada Aqui Vamos tentar Achar, cara Também não foi Tarouco Tarouco Ai, cacilda Vamos ver se vai ter Um lugar aqui Para a gente passar Bem Então já vamos Vazar daqui O mais Difícil é aquele Imundicinho ali, cara O das quatro pernas Ele é mais chatinho Agora eu não sei se não Acumula, né, cara Tipo Como foi Para lá Agora vamos Vamos tentar Nesse aqui, ó Que é o três Opa Acho que é esse aqui, cara Porque mudou Mudou a cena, cara Então era o três, cara Beleza O porquê disso, cara Não sei Eita, cacilda Não temos mapa Estamos num necotrério Eita Bichão Ele se mexeu, cara Outra Buraqueta Para nós pular, cara Não vai, cara Pulamos em duas Não deu nada, né, cara Vamos Vai, vai Pula Jump, louco Jump Não sei nem porquê Que a gente faria isso Mas foi agora Estamos caindo Cara, é a terceira vez Que a gente pula Numa buraqueta, cara Já estamos Sei lá Estamos chegando No Japão, cara Sério Sério Sério, jogo Bicho Nessa quarta vez Aqui, cara Você não tinha mais nem Que estar olhando, cara Só pular, né, cara Não precisa nem fazer mais Essas Eu falei que nós Tava chegando Quase no Japão Cara Se não tivesse chegando No Japão Cara, vai ser Uma maravilha, né, cara Porque Do jeito que a gente Tá pulando Já é um inferno Era uma trepe, cara Era uma trepe, cara Poxa, jogo Devia ter coisa ali, cara Ixi, tá descendo mais rápido Ixi, cara Entramos numa trepe Trap Talvez tivesse coisa Pra gente ver ali, cara Tivemos numa trepe E o trepe Vai ser de salvar, né, cara Labirinto, cara Misericórdia, cara E agora ferrou, né, cara Labirinto Aqui não vai ter mapa, né, cara Já viu Entrar num labirinto Com mapa? Sinta a atmosfera, cara Desse lugar Sinistro demais, cara Sinistro, ó Cara, muito Eu vou Eu vou caminhar um pouco aqui E não vou falar nada Pra vocês sentirem a tensão Dessa atmosfera aqui Parece uma mistura de Fasmofobia com Jogo de Um outro jogo De jogo de terror, cara Ocor E um homem depois Identificado como Thomas Lenhador De 39 anos Foi descoberto O corpo De um homem depois Identificado como Thomas Não sei o que lá Lenhador De 39 anos Foi descoberto De cara Para a causa provável Da morte Várias feridas Paca no pescoço Selado esquerdo Do tronco Feitas por uma arma De gume afiado A estimada A hora estimada Da morte Foi entre 11 E alguma coisa E meia-noite E meia-noite e meia Na madrugada Devido aos sinais De luta No quarto E na ausência De uma arma A polícia Está considerando A morte Um homicídio E já iniciou Um inquérito policial Além do mais Dado o fato De que o dinheiro No quarto Não foi levado E o senhor Tinha um histórico De embriaguez Violência A polícia O motivo Não foi o roubo De crime Passional Provavelmente Está escrito ali Cara Olha a tensão Desse Cara Desse Cacilda Vamos ter que Entrar aqui Bicho Ó Vamos Quebrar Essa TV Já Para não Cara Muito escuro Isso Bicho Tá Propositadamente Bem Escura E sinistra Cara Não está pegando Ali Bicho Só foi Descobri Que não tem Nada Ali dentro Cara Eu estou indo Na boa Boaça Aqui Ângela Eu vou Estar bem Eu prometo Diga-lhe Eu vou Estar bem Por favor Ângela Ângela É eu O que será que ela vê Por favor Por favor Por favor Pai O que é esse Dead aí Cara Caraca Que bicho é esse Caraca Vai Descubri um pouco Cara Eita Cacilda Corre Vai Idiota Que misericórdia Cara Tá dando Uma bugada Feia Que misericórdia Vixe Maria Cara E agora Que que eu faço Aqui Vixe Maria Cara Eu vou sair Daqui Como Cara Eu não faço Nem ideia Bicho Vai Cara Vai Cara Vai Vai Cara Vai 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 Nossa Cara Tá bem Bugado Aqui Tá dando Umas Bugadinhas Aqui Cara Eu não sei Vai 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 Aqui Bicho Ó O que é isso? 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 Quando o bicho tá vindo, tá bem mal otimizado, cara, assim, quando o bicho tá no ambiente. Vai, cara, vai, cara. Estão vendo que o framerate dele tá bem mal otimizado. Nossa, cara, não dá pra, não dá quase pra jogar, cara. Vai, cara, vai, cara. Vai, cara. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tem mais uma salhetinha pra cá Ah? O que é isso? Ai... Ah, uma chave. Eu lembro de ter uma chave, uma grade, alguma coisa. Tá. Ó, tem lá um lugar para uma chave. Vamos sair e vamos para a direita. Vai desbloquear mais um caminho aqui. Ah, uma imundícia, cara. Você é muito lerdo, bicho. Meu Deus, cara. Caraca, bicho. Aí tive uma coisa aqui. Não, cara, não toma um desses. Ai, meu Deus do céu, cara. Tem mais alguma coisa para cá. Eu estou pensando em voltar aqui. Caraca, o bicho é muito lerdo. Bah, que imundícia, cara. Vai, cara, vai, vai, vai. Vai, cara, vai. Meu Deus, caramba. Mas que inferno, cara. Vai, bicho. Mas porco díndio. Vai, cara. Caraca, bicho. Ó, tem lá, ó. Ó, tem lá, ó. Vê que tinha mais coisa aqui, cara. Ah, peraí. Uma cretina. Ah, cê, o da cá. Tá, a gente vai sair daqui. Vai pra lá, que não tá mapeado ainda. Ah, cê, o da cá. Ah, cê, o da cá. Ah, cê, o da cá. O pior é que ele tem que mexer nessa nojeira, cara. Fluido. Temos o pavio, temos o fluido, tem que ter mais alguma coisa. Agora vamos ver onde a gente vai sair aqui. Beleza. Agora aqui é o seguinte, a gente sai e vai para a direita. Beleza. Era isso, né, jogo? Aí... Temos uma chave. Look for... Ixi, ácido. Ou está quente demais, né, cara? Não dá para pegar. Talvez tenha que desligar aqui. Ou tirar, sei lá, a água. Jogar a água fora aqui. Ah, pegamos o isqueiro. Beleza. Agora a gente pega esse aqui. Combina. Com esse aqui. Com esse aqui. Não, cara. Vai, bicho. Ahn... Itens chave. Combinar. Esse aqui. Adicionar. E esse aqui. Beleza. Temos um isqueiro. Agora, bicho. A gente vai sair e vai para a direita. Caraca, está dando umas bugadas aqui, bicho. Vamos ver aqui. Vamos salvar. Vamos queimar isso aqui, ó. É o que vai rolar aqui. Cara, isso aí, literalmente está ficando com a mão, mas tudo bem, né, cara? Vamos ter que lutar com esse saco de bosta aí. Ah, daí o bicho fez um buraco no chão, cara. Caraca, bicho. E a gente tem que pular. Bom... Galera... Deixa eu salvar de novo aqui. Galera, eu vou fazer o seguinte. 55, 54 mais ou menos minutos de gameplay. É... Eu imagino que se eu pular aqui vai ter cutscene, vai ter mais coisas. A gente vai seguir com a gameplay até eu conseguir salvar de novo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. E no próximo episódio a gente segue diretamente daqui. Estamos no labirinto. É... Vamos ver o que vai rolar a partir daqui, né? Então, o game está bem da hora. É... Eu só nesse... Nessa gameplay que eu achei que... Na parte ali... Antes do labirinto ali. Aquela parte onde a gente encontrou primeiro... É... Dois bichos um dentro do outro. Digamos assim. Que a gente encontrou a Angela dentro de uma casa ali. Que era meio que um labirinto. Ali eu achei que o jogo não está otimizado o suficiente. Por quê? Vocês vão ver aí. Talvez eu consiga tirar um pouco. Mas... Vocês vão ver que ele tem muita queda de framerate ali, cara. Ficou bem difícil de jogar. Porque ele ficava... Até ela parecia que ficava termelicando assim. Tipo... É... Então ficou... Muito ruim ali aquela parte. Então faltou muita otimização ali. É... Essa parte aqui do labirinto. Eu acredito que foi. Liberamos a gaiola suspensa. E vamos ter que ir no próximo episódio. Descer ali para ver o que vai rolar. Então... Sem mais delongas, galera. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.